Aí ó, a gente trouxe ele aí lá de Fortaleza, profissional, aí pescar mais nós hoje, dá umas aulas. Ó a ponteira de vara do homem, olha aí. Ah, acabou lá. É emocionável, galera, tem qualquer coisa, quem quiser contratar pra fazer. Olha aí, Zé Araújo, ó. Fazer jeito, viu? Ujo Ara. Tu viu, o peixe bateu ali.